Os dados constam no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública que reúne dados de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Nos primeiros sete meses deste ano, houve 942 homicídios dolosos no Paraná, que são aqueles cometidos com a intenção de matar. O número representa uma queda de 9,77% em relação aos 1.044 registrados no mesmo intervalo de tempo de 2023 no Estado. Em nível geral, o Brasil também teve queda nos homicídios dolosos, porém com menor intensidade, passando de 21.843 entre janeiro e julho de 2023 para 20.732 no mesmo período deste ano, o que representa uma variação negativa de 5,09%. Em relação às tentativas de homicídio, a queda do indicador em nível estadual foi ainda mais expressiva, de 14,17%, passando de 642 no ano passado para 551 em 2024. A redução segue uma tendência oposta à nacional, onde as ocorrências aumentaram de 21.417 para 23.175 no recorde de sete meses, uma alta de 8,21% entre os dois anos. E o caso dos furtos de veículos, os registros tomaram 6.519 de janeiro a julho de 2024, 14,56% a menos do que o mesmo período do ano passado. No caso dos roubos de veículos, que diferem dos furtos devido ao uso de violência ou ameaça pelos criminosos, novamente o Paraná tem vantagem em relação ao cenário nacional. No estado, a queda foi de 29,86%, enquanto no país ela caiu 10,10%.